Meu nome é Luiz Marques e eu gostaria de transmitir a vocês uma mensagem que é ao mesmo tempo uma mensagem de alerta e uma mensagem de esperança. O alerta diz respeito, como acho que todos nós já sabemos de alguma maneira, a um problema de confluência de crises nas nossas relações com a natureza, relações com o sistema climático, relações com a biodiversidade, nós estamos vivendo uma verdadeira aniquilação da biodiversidade, terrestre e marítimo, e nós estamos sendo, digamos assim, agredidos por uma poluição, por uma intoxicação dos organismos advinda da proliferação de substâncias industriais que agem sobre os organismos de uma maneira que nós não conhecemos, mas que nós já percebemos que é profundamente perniciosa. Diante disso é preciso agora então a esperança, e a esperança começa a partir da ideia de que nós temos que voltar a acreditar em nós mesmos, voltar a acreditar que nós somos capazes de superar individual e coletivamente esses problemas, e a única maneira de nós fazermos isso é através da organização e da solidariedade. Então essa é a mensagem de esperança, a mensagem de exortação também, para que nós voltemos a acreditar em nós próprios e que nós possamos novamente, então, vamos dizer assim, sonhar com uma possibilidade de autossuperação, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social. Muito obrigado. Obrigado.